Olha o tamanho da Nilda perto dele, ó. É muito grande. Tem jogado muito longe, veio pra lá. Ah, mas mesmo assim, né? Jogou dentro do Rio, né? Dá pra nós lá na frente. Apesar já. Acho que é novo isso aqui, ó. Essa placa é bem recente, ó. Aqui é mais um quiosque que abriram aqui na Ponta Norte, pessoal. Quiosque, sirina, lata, porções e bebidas. Mas a gente viu outro dia que passou aqui, tava cheio, lotado. Acho que é um pouquinho mais pra frente. Vamos dar uma olhadinha lá na frente e depois a gente retorna aqui, né? Pessoal, nós entramos aqui no Mirante do Tesouro. É tipo um quiosque também, né, mãe? Como é que é um quiosque? Pelo que eu vi, é uma lanchonete, né? É uma lanchonete que fica aqui, ó. Perto do Mar Pequeno, não tão próximo igual do Carioca e do outro que a gente já foi. Fala o nome do outro? New Times. Então a gente veio aqui pra conhecer. Pra trazer mais uma opção pra vocês. Na realidade, pra mim, ó, já perto do Mar Pequeno aqui, já é uma maravilha. Ali já é o New Times, ó. O New Times fica logo ali na frente. Do lado, praticamente. Então é outra opção, né, pra quem quer tomar uma cervejinha, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. É aqui, ó. Já tem a placa Mirante do Tesouro. Mas antes de ir lá, a gente vai dar uma olhada como é que tá a água ali. Quem sabe dar um mergulho, mãe? Dá mesmo. Quer dar um mergulho, não? Quer eu quero, mas com certeza você não vai, não quer. Aí tem que pegar meu shortinho. Vamos fazer o seguinte, montar uma cervejinha pra gente ver, né? Na realidade, eu não sei como que tá em destaque na lei sobre essa parte aqui, ó. Porque eu entendo que isso aqui é tudo uma restinga. Só que o pessoal fez estradas, caminhos aqui, ó. Tem carro pra todo lado, pessoal. Eu acho que seria proibido, né, mãe? Olha só. Você vê que tá proibido o quiosque em cima da restinga? É, o quiosque também, e tudo, né? Agora vem com o carro aqui, tudo que pertence a esse bioma acaba sendo prejudicado. Mas eu não sei como é que funciona, né? Aquela casa ali mesmo, eu não lembro daquela casa ali. É. Ó, tem até o som de um reggae aqui, pessoal. Tá achando que nós é pouca porcaria, né, mãe? É muito. Ó, tem ali tomada. Acho que eu vou lá pegar pra carregar o meu celular. O Walker. O Walker, eu vou carregar aqui porque ainda não coloquei na moto, hein, Walker. Ainda não queria vergonha na cara e não instalou. Positivo, mas eu vou instalar. Quando o quê? Quando você vai instalar o carregador? Qual que você deu? Daqui uns dias a gente vai ter mais tempo pra fazer isso. Tem bastante coisa pra ser feita. Ano que vem, né? Quem sabe o Walker vem e ainda instala pra mim. É. Ano que vem. É o reggae. Onde mais, ó? Livro de Jaffa. Eu ouvi muito essa. Essa é a panda. Eu tava vendo antes, né? Nossa, bonito. Parece que foi pintado. Parece que foi pintado a mão. Muito legal. Amarelo. Olha. Lindo demais, hein? Lindo demais. Bonito demais. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem mais shorts Pessoal, resolvemos vir aqui Vamos lá Já viemos para a praia para poder dar uma caminhada E a Nilda está brava porque olha meus shorts embaixo Pobre é uma coisa triste Quando eu ando parece todo esse fundilho aqui Tadinho de mim né Não tem vergonha de um chat desse Foi minha sogra que remendou Então se ela remendou tem que valorizar né mãe O trabalho dela É claro Vou vestir shorts Mesmo com a bunda remendada Eu gosto de pobre A vida é complicado né O pessoal fez uma cabana ali né Já que não tem árvore aqui tem que fazer uma cabaninha né Botar fogo na cabana deles Sentir os cílios Tá Isso aqui é de arrasto ó O pessoal veio passar a rede Enroscou nessa raiz Provavelmente a maré estava alta Perderam a rede aqui ó Mas a gente já encontrou Mas a gente já encontrou rede assim Cheia de peixe Largado aqui Que os peixes acabam enroscando né Nem nada Só perderam a rede Olha que delícia pessoal Dá uma olhada nesse fimzinho de tarde Olha lá as crianças brincando Se divertindo Pior que tá frio Tá calor Mas a água tá bem fria Olha o resto da rede aí ó Enroscou bem na árvore hein Imagina você soltando aqui no meio E não vê isso daqui Empetei a cabeça numa raiz dessa Perigo né Nem um peixinho Olha a prancha já uma tábua aqui ó A raiz dela ó Nossa é mesmo Né? Parece uma... Parece uma tábua mesmo Uma prancha já Verdade Chega a ser bonito né Saiu toda a casca ó Que bonito Sim Se cortar aqui ó Dá pra fazer um artesanato com ela E aqui uma mina Pessoal a gente ia dar um mergulho ali na água É, mergulho na areia não dá né mãe? Então a gente vai... A gente pensou Olhou ali o jipinho passando Falei será que dá pra gente chegar até na ponta da praia? Extremo norte É... Eu pensei Será que dá? Será que não dá? Será que dá? Será que... Tá acho que dá Ai cale-se, cale-se, cale-se Você me deixa... Não! Então a gente resolveu arriscar ir até onde a gente conseguir Se conseguir chegar até onde o barco afundou Maravilha Se não conseguir a gente retorna Vamos lá Foi lá no extremo norte Né? Exato É que agora já é quase 6 horas Só que... É... Vai ser às 6h40 Porque... No verão Dia mais longo Bem mais longo Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha ali, foi alguma coisa que bateu aqui. Cadê o ferrão dele? Olha as trimpinhas dele. Cadê o ferrão dele? É aqui do lado? Nossa, deve dar uns 5 quilos, hein? Enorme, hein? Só que lá atrás era uma corvina. É, o que a gente viu lá atrás era uma corvina. Nossa, é muito gordo, muito grande. Olha só. Olha o tamanho da minha mão. Uma pena, viu? É, a gente já pegou bagre na parte aqui, fraquinho, e a gente aproveitou, vivo ainda. Bagre, porquinho também. Porquinho, uma vez eu peguei, acho que uns 10 quilos de porquinho. Esse peixe o que? É o peixe lalá. Barante. E um bagre também, muito maior que aquele, hein? Caramba. Caramba ali, ó. Parece que alguém que tem que ir para o carro. Sei não, é se dá para passar. Chegamos na parte aqui mais complicada. Está encostando aqui, hein? Gente, não pode demorar muito. Olha, isso é grande, hein? Meu Deus, olha o tamanho desse peixe. É muito grande. Pessoal, praticamente já estamos aqui chegando onde tem o canal, o Mar Pequeno, onde sai o canal aqui e forma essa parte aqui numa ilha. Mas, ó, já chegando aqui perto do canal, encontramos outro bagre, mas esse bagre, acho que é o maior que eu já vi em toda a minha vida, hein? Dá uma olhada lá. E já tem os urubus aqui se aproveitando, ó. Pessoal, pessoal, mas esse é muito grande. Pessoal, mas esse é muito grande. Meu Deus, é muito grande. Olha. Ah, esse dá mais que 10 quilos, hein? É. Ó, o tamanho do meu pé. Perto dele. Biquininho. Caramba. Vira lá. Vira lá. Ó, o tamanho da Nilda perto dele, ó. É muito grande. Um desse não vem na minha vara. Isso que me dá raiva. Né, mãe? Também se vir na minha vara, acho que eu nem consigo tirar. Varinha. Vai querer levar pra aproveitar? Vou. Dei a vontade. Imagina a porça desse bicho frita, mãe. Que dó. Tá bom, meninos? Pode vir almoçar. Tá na mesa, pessoal. Hora de matar a fome. Vem cá, rua. Dá tempo que a gente ir lá e dar uma vó rapidinho. A gente vai até ali onde entra o canal, mas não vamos adentrar muito. Porque o sol já tá começando a baixar. E a gente não sabe também se a maré vai subir de uma hora pra outra aqui, né? Acho que se a gente vir acampar aqui, a gente vai pegar uns baguibons, hein? Olha a bola ali, ó. Outra, um monte de rede enroscada. Tem até um capacete ali, né? Pessoal, a gente vai procurar algum vestígio do barco que afundou aqui há algum tempo atrás. Dizem que só tem uma pontinha agora. A areia já consumiu praticamente quase tudo. Estranho, né? Como fica a coloração dessa espuma na imagem. Então é, é agri, né? A Nilda veio aqui porque ela queria ver se o capacete ainda tá bom ali, ó. Tá melhor que o meu. Tá melhor que o seu? Tem estofado e tudo? Tem. Então já ganhou um... Já ganhou um... Um capacete. Pessoal, ó. Essa rede também foi enroscada aqui, mano. É seu, capacete? Não. Vamos, caramba. Vamos. Vamos. Vem, caramba. Vem, não. Vamos. 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 Tá pra nós lá na frente. Abestajado, caramba. Tá mesmo, muito bem, mano. É, depois falam da gente, né? Eu acho que tomaram um Guaraná também. Tá falando tudo mole. Ó, pessoal. Provavelmente o cara tava passando. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, que dor. Quase furou um olho aí. Que filmou isso? Acho que não. Quase furou um olho. Aí, provavelmente, enroscou na árvore, que tava lá no meio. Não teve como tirar. E agora a água arrastou a árvore pra fora e tá aqui a rede. Mas nisso, ó. Foi pegando os bagrinhos na rede, ó. Maravilhinho. Já? Cadê? Poderia ser uma nova forma de pescar peixe, né, mãe? Enroscar a rede na árvore e deixar lá no meio do rio. Aqui em cima tá inteirinho, ó. Tá seco, ó. Defumou mesmo. Defumou não. Secou, né? É. Vamos ver se nós achamos barco? Não. Vamos ver se nós achamos barco agora. Vamos lá. Pessoal, é impressionante a quantidade de madeira que tem aqui, hein? Muita madeira. Olha só. Por isso que eu vou fazer um fogão a lenha lá em casa. A madeira vai ser daqui. Eu não vou precisar nem gastar gás. Fogãozinho a lenha, meu filho. Já vou economizar cento e poucos reais por mês. Eu acho que o barco tá por aqui. Será que já afundou totalmente? Eu acho que tá por aqui. Vamos achar ele. Tá bem difícil de achar porque só tem uma pontinha dele. Não? Ela acha que não tava pra cá. Peraí, mãe. Ó. O tamanho da madeira. Muito grande, hein? Dá pra fazer uma casa, hein? Agora eu vi uma coisa muito mais interessante aqui, pessoal. A Nilda já tá de olho, querendo levar. Será que cabe na moto, mãe? Eu levo no colo. Acho que dá pra levar, hein? Caramba. E essa daí é o último modelo, hein? Ah, não. Essa é CCE. É, olha lá. Uma televisão. Que tipo de orelha seca joga uma televisão no rio? Deve ter jogado muito longe. Veio pela... Veio vindo. Ah, mas mesmo assim. Alguém jogou dentro do rio, né, mãe? Caiu no rio. Depois foi contra o rio. Depois foi contra o rio. Isso é uma vergonha, mãe. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vamos lá. O ar tá por aqui, tenho certeza. Tá? Tá? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri